Oi abençoados, Vânia passando hoje aqui nesse vlogzinho para estar falando para vocês das novidades do site MVM, né? Parceria em canal com Vânia Dicas Caseiras, está com muita, muita novidade, gente. A panelinha tão sonhada que vocês queriam, muitos, muitos, entram aí nos comentários, Vânia, aonde que eu acho essa panelinha aí que você usa no canal? Não é a minha panelinha da Socha Amarelinha, gente, que aquela panelinha foi presente da minha amiga Gorete, né? Depois eu tive que comprar mais uma para usar, para fazer mais receitas, porque eu gravo muito, né? E todo mundo quer essa panela, o site foi atrás, conseguiu, vocês podem estar entrando na descrição desse vlog, lá na descrição do vídeo, está o link do site. É só clicar, vai estar lá a panelinha. Outra novidade do site, gente, olha isso aqui, a barrilha, olha isso aqui o nominho. Está tudo com o nome do canal, gente, perfeito, perfeito. Barrilha leve aqui de um quilo, tem de meio quilo, olha aí, tudo levando o nosso nome. Essências também, mostrando só duas aqui, mas tem várias e várias fragrâncias, olha isso aqui. Com o nome do nosso canalzinho, olha que lindo. Mais aqui. Burrifador, que a gente burrifa lá em cima da espuminha para estar baixando o alvo. Gente, uau! A espuma, gente, olha isso aqui. Copo medidor. Olha aqui que bonitinho. As nossas forminhas, né? De 250 gramas. Tem as forminhas de 110 gramas. Olha isso aqui. E dentro dela, gente, você quer esse para sabonete, que é os corantes industrial. Um corante desse aqui dá até para pintar o cabelo. Gente, pinta que vocês não têm noção. Vou estar usando as receitas. Essa aqui é a forminha para sabonete, 110 gramas. Tem aqui. Olha, a gente está pegando tudo aqui de lado. Tem essas vasilhinhas também, que dá para pôr sabão. Tem gente que gosta, né, de colocar. Olha esse aqui. Está lá no site. A gente vai mostrar tudo aqui. E as bacias. Olha aqui o kit com três bacias. Eu já uso essas bacias aí no canal. Tem os mini baldes também. Então, são vários produtos que o site está tendo agora. É só entrar lá na descrição. Está o link do site. Clicou. Já entra lá e já vê. Eu sei que tem tudo uma bolsa agora lá. Vocês escolhem. Vocês podem estar montando. Eu quero tantas forminhas de 250 gramas. Eu quero essência. Eu quero funil. Eu quero panelinha. Eu quero um quilo de barrilha. Ou quero meio quilo de barrilha. Vocês vejam lá. Podem estar entrando. Clicou lá. Clica no carrinho. Vão e façam suas compras. Vejam, né. Quando que sai o frete para a sua cidade. Porque, de repente, mora muito longe. Gente, mais uma coisa eu falo para vocês. O frete é do correio. O site não influencia no valor do frete. O frete é do governo do nosso país. Eles tinham que abaixar isso aí para a gente. Mas, não tem assim. Fala, Vânia, tem como o site baixar. Não tem como. Porque, na hora que bate o seu CEP lá. Já sai o valor. Então, é do correio. O site é só os produtinhos que a gente tem aqui. Que a gente usa no canal. E eles vendem num preço ótimo para a gente. Eu garanto para vocês. Que é num preço justo que eles passam para a gente aqui, né. Para os seguidores aí. Que a maioria que me segue faz as receitas. E quer as forminhas para estar fazendo sabão personalizado. Vânia, eu quero. Porque, se for igual eu. Gente, se eu for cortar o sabão. Eu sou igual o cabeleireiro doido. Eu começo aqui, ó. Já vou. O trem fica de tudo quanto é tamanho. E desse formato. Com as forminhas, que é tudo personalizado, né. Para vocês verem, gente. Eu estou muito feliz com o site. Porque, não só o meu canal, vários e vários outros canais compraram as forminhas do site MBM. Agora, mas como? Vocês podem ver. Estão soltando tudo com as fotinhas com essas forminhas. Porque, no momento que faz a compra lá no site. Tem um boletim que sai com o nome da pessoa, né. O endereço, tudo, tudo certinho. Então, vários seguidores comprou, né. E doou para vários canais aí. Eles estão todos felizes com as minhas forminhas. E eu muito mais, né, gente. Porque, no site que é em parceria com o meu canal. Todos os outros canais compraram. E está fazendo sabão aí personalizado, super feito. Então, estou muito feliz. E agora, com o meu nome nesses produtos, né. O nome do nosso canalzinho, das Donas de Casa aí. No país inteiro. Vai rodar para o país inteiro. Porque, todo mundo está comprando, né. Então, vai do... Do Iapop ao Chuí agora, viu, gente. Nossos produtinhos. Então, como eu falei. Entram lá no site. E vejam o que vocês querem. Só que eu falo para vocês. Agora é um amplo, né. Muitos e muitos produtinhos aqui para a gente escolher. E cada vez, cada vez que a necessidade do canal for crescendo. Eles vão colocando mais produtos. No momento, estão com esses produtos aqui. Porque são os mais procurados. Todo mundo quer a panelinha. Porque na panela de alumínio, a maioria das vezes, dá ruim. Vai fazer o sabão. Não dá certo. E eu já adianto para vocês. Não dá certo. Se não tem jeito de comprar a panelinha, faça no banho-maria na Marinex. Aí dá certo. Por quê? Na panela de alumínio, vai manchar a sua panelinha todinha. E o seu sabão corre o risco de dar água. E não dá certo. Mas se não tem condições, compra uma Marinex. A gente só vai fazer as coisas se tiver condições. Ou então, se for investimento, para poder você ganhar um dinheiro a mais. Porque a maioria que me segue faz receitas para vender. Aí você vê, faz as continhas certinhas. Ah, Bânia, eu posso comprar um quidizinho desse para aumentar minha renda. Fazer meus sabões personalizados. E vender. Mas se não puder, compra a Marinex e faça o sabãozinho da mesma forma. E tenta cortar certinho. Não tenta fazer igual a Bânia, que a Bânia tem a mão torta, né? Porque esse aqui é a linha ecológica. Olha que lindo. Todos os meus sabões são nas forminhas. Então, gente. É só clicar aqui. Dá muito like no vídeo. Compartilha bastante esse vlog aí nas redes sociais. Porque todo mundo que quer ter acesso aos kits, né? É só clicar no link. Vai estar na descrição desse vídeo. Siga o canalzinho no Facebook, Bânia Aventura Leandro. No Instagram, Bânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, podem estar entrando por lá, tá bom, minha sábio? Vai vir muita novidade. As datas comemorativas. O site sempre vai estar nos mandando algum kit para sortear para vocês. Já tem um kitzinho aí, que é agora desse mês, especial, né? Dia das Mães. E no decorrer do ano vai vir muita coisa boa para o canal, tá bom, minha sábio? No mais, fique com poderes. Tchau. Tchau. Obrigado.